O Aino & Green trouxe a paredes um novo conceito e uma nova aliança. O campo do aqueduto promoveu uma atividade que mergulha num conceito diferente que ali ao gol foi uma prova de vinhos. Em cada ti de saída, os jogadores tiveram a oportunidade de fazer uma prova cega e saborear diversos tipos de vinhos, desde rosés, espumantes e moscateis. Esta atividade nasceu de uma ideia que é juntar dois produtos estratégicos para a região e dois produtos estratégicos para o país, que é o golfe e o vinho. Quando eu digo produtos estratégicos, são dois produtos que são identificados quer pelo turismo, quer pela economia nacional, como algo que deve merecer o nosso incentivo, porque atrai turistas, porque gera riqueza no próprio país. E isto foi uma ideia que nós tivemos, é algo inédito no país, nunca foi feito nada parecido a esta união entre o golfe e o vinho, da forma como foi feito aqui, porque nós, em cada ti de saída, em cada saída de cada buraco, tínhamos um vinho diferente para os jogadores provarem. Portanto, isto é algo que nos leva para uma dimensão completamente diferente daquilo que tinha sido feito até ao momento. O torneio de golfe teve a colaboração dos cegos por provas, amantes do vinho que percorrem em Portugal, visitando regiões e produtores. Acho muito interessante, muito interessante. Para os produtores é um público-alvo que é sempre muito interessante. E os vinhos estão cada vez mais na moda, por isso é sempre muito interessante aliarmos os vinhos a quase todos os eventos. Para estes, que têm a ver com o desporto, vai sendo cada vez mais interessante. É um desporto com muita calma e há a possibilidade de apreciar o vinho. As pessoas estão, se calhar, mais sensibilizadas para os aromas, temos aqui natureza à volta. É mais fácil, se calhar, apreciar um vinho neste tipo de desporto. A opinião dos jogadores, até ao menos já tiveram a oportunidade para perceber se eles estão a gostar, se não estão? Estou a dizer que depois do copo a coisa funciona muito melhor. Portanto, as tacadas saem com mais força e nem sempre mais bem colocadas, mas pelo menos com mais força parece que a coisa funciona. A Quinta de Lourosa, integrada na Rota dos Vinhos Verdes, localizada em Lausada, também esteve representada na prova de vinhos. Acho que devia haver mais dinamização do conceito dos vinhos. Há muita gente que ainda não percebe muito de vinhos e aliar o conceito dos vinhos a todos os eventos, quer seja em golfe, em qualquer desporto, não em demasia, mas sim umas provas cegas, como foi feito este conceito, aliado com os cegos por provas. Acho que é ótimo, acho que é muito interessante e, claro, representar todas as empresas de Valde Sousa e empresas vínicas principalmente, isso é ótimo. O campo de golfe do Aqueduto contou com a participação de 20 jogadores de golfe, mas no final apenas Eusébio Dias saiu vencedor deste torneio.